Josué, Cláudio Amor Mamãe, não me chama assim Josué, esse é o seu nome E eu acho-o tão bonitinho Mãe, por que a senhora foi colocar Dois nomes em mim? Josué, quando você nasceu Eu perguntei como você gostaria de se chamar Sujeito aqui na mamãe E sabe o que você me respondeu? Não, o que? Cunhé! Você gostaria de se chamar Cunhé? Por isso, pare de me enrolar Faz o meu dedo Mãe, eu não posso escovar o dedo com isso, mãe? Vai acontecer o que está dando o colo do chato da igreja, mãe? Daí a minha conta e a minha filha Não, o que? Tchau Legenda por Sônia Ruberti